E também teve Copa Verde, o Gama vai jogar contra o Paissandu na grande final. No Distrito Federal, Dinei abriu o placar para a Aparecidense, 1x0 no Gama. Depois, de novo Dinei, 2x0 para a Aparecidense. Faltava mais um gol para o time goiano se classificar, mas aí o juiz anulou esse gol. E logo depois, Rafael Grampola descontou para o Gama, 2x1, Gama classificado. E no final do jogo, muita confusão, teve até gás de pimenta. Na outra semifinal, em Belém, Betinho de pênalti abriu o placar para o Paissandu. Fernando Lombardi contra, gol do Remo, jogo empatado 1x1. No segundo tempo, Rodrigo Andrade colocou de novo o Papão na frente, 2x1. Na sequência, Ciro empatou de novo para o Remo, 2x2. Aí no final, o Raí fez dois gols para o Paissandu. O Papão está na final da Copa Verde. E aí E aí